Isso é uma coisa importante a gente entender, porque ajuda algumas pessoas que passam por trauma e por situações muito difíceis, elas entenderem por que elas não responderam, por que elas ficaram paralisadas. Isso é uma outra questão importante. Normalmente as pessoas, às vezes, elas sentem culpa ou vergonha porque elas acham que poderiam ter feito alguma coisa. Elas fizeram. Elas se congelaram. Essa foi a resposta que o sistema nervoso fez para preservar a vida. E isso não é uma resposta pensada, não foi uma decisão consciente. O sistema nervoso decide, sem que você tenha consciência dessa escolha, porque isso passa por baixo da consciência, está ligado à preservação da vida. Esse é um ponto importante para a gente entender sobre o trauma. como o nosso organismo responde em situações traumáticas. Então, o trauma, como ele invade o nosso organismo dessa maneira tão forte, é como se a gente perdesse a nossa base segura. Você perde a segurança. Você fica sem... Quando você é invadido por sensações, às vezes, você fica sem o controle dessas sensações e isso começa a gerar uma insegurança. Sabe aquela sensação daquela ansiedade ou daquela agitação que entra e que você não consegue botar para fora? Vamos falar de uma coisa que pode acontecer no cotidiano da gente sem ser um grande trauma. Às vezes, a gente começa a ficar agitado, não sabe por que está agitado e não consegue parar a agitação. Então, isso acontece abaixo da notícia, significa que alguma coisa aconteceu que nos afetou, que botou o corpo da gente em alerta e ele fica agitado porque ele está em alerta, que alguma coisa está dizendo que a coisa não é confortável, não é seguro. Isso pode acontecer em situações cotidianas da gente, como falar em público, às vezes, que você tem a sensação de que você não tem um controle sobre isso. Eu sei o que eu vou falar, eu estou segura, mas naquela hora que eu me vejo diante daquelas pessoas, dá um branco, dá uma agitação. Isso é uma situação de estresse. A situação de trauma, pense esse acontecimento numa intensidade maior e mais intensa e que, necessariamente, pode não ter uma lembrança associada. Eu não tenho uma memória clara porque eu sou invadida por essas sensações. Como, às vezes, não conseguir responder, ficar sem conseguir ter uma ação, nenhuma palavra, nenhum gesto em algumas situações. Esse pequeno mapa é para mostrar o seguinte. A gente recebe um estímulo do mundo externo. O trauma é, a gente pode considerar um estímulo que aconteceu de fora, que sobrecarrega o nosso organismo. Então, você recebe a informação. A amígdala tem a função de quê na vida da gente? De validar a experiência. Você vai processar o que é positivo, o que ela considera positivo, negativo, o que é bom, o que é ruim, o que significa segurança ou perigo, e ela envia essa mensagem para o hipocampo, que é onde a gente tem nosso mapa cognitivo, a nossa memória, tem nossas aprendizagens, nossas experiências, e no hipocampo a gente vai verificar se a gente conhece aquilo e se a gente sabe como responder aquilo. O córtex recebe a mensagem, avalia, faz a escolha do que ele considera a resposta mais adequada dentro da mensagem que ele recebeu. Ele responde e aí a gente tem uma ação lá fora, certo? De acordo com essa mensagem. O que acontece no trauma? Esse caminho é interrompido. Então, o excesso do estímulo é tão forte, a amígdala é invadida, tem uma necessidade emergente de responder porque recebe uma mensagem como se fosse sobrevivência, tem que fazer algo. E isso não tem tempo, isso não chega ao hipocampo, nesse processo bem clarizinho que vai para o córtex, então você tem que ter uma ação, você vai ter uma resposta. Então, há uma desconexão e quando acontece isso, o que é que acontece por essa sobrecarga? A experiência aqui não vai ser processada a nível do hipocampo, então você não vai construir uma memória clara da experiência traumática, então você fica como se fosse com vácuos, com buracos na memória. Então, você não tem... Como é que essa memória fica guardada? Ela fica guardada a nível sensorial, principalmente. A grande... O trabalho com trauma é um trabalho também com as memórias, com o nosso sistema de memória, e aqui a gente está falando, a memória traumática é uma memória sensorial, é uma memória processual, ou seja, ela é sempre uma memória implícita. Aí a gente vai entender os disparos e os gatilhos sensoriais que um cheiro pode trazer, que um som pode trazer. Eu posso estar numa reunião entre amigos, me divertindo, rindo, de uma forma muito tranquila, mas aí eu escuto um som diferente e em questão de cinco segundos eu mudo, eu começo a ficar tensa, começo a ficar ajeitada, começo a sentir um ataque cardíaco e começo a achar estranho, porque está tudo bem, eu estou com pessoas conhecidas, estou me divertindo, estou rindo e eu posso não ter muito claro, mas o som que eu escutei, ele ativa uma memória sensorial, ele é um gatilho. E esse gatilho vai ativar todo o sistema nervoso que vai entrar em ação, porque o que é que acontece? Para o sistema nervoso, naquela hora, aquele som, ele traz a experiência traumática, não como a memória do passado, mas como a experiência do aqui e agora, como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento, então o organismo se prepara todo para agir diante do perigo que ele sente que ele está vivendo outra vez.